E aí, rapaziada, beleza? Banatron, mais vídeo assistindo aqui pro canal. E hoje, rapaziada, eu vou ensinar uma coisa que uma pessoa ficou com dúvida, mano, no vídeo passado, que é o Mano Gustavo aqui, que isso aqui é o vídeo que eu passei, vídeo passado não, né? É o vídeo que eu postei sobre o emulador, né, que tá mais otimizado e tudo mais, e o Mano Gustavo comentou, cara, sobre o que aconteceu com o dele, e talvez seja a dúvida de algumas pessoas. Eu não sei se tem esse método aqui no YouTube, eu não pesquisei ainda, mas quem tiver dúvida e quiser ver, mano, que tipo assim, ele falou que quando vai instalar, quando ele fala que já tem a última versão já instalada do BlueStakes, entendeu? Então, um bagulho bem chato, mas algumas pessoas falam que mesmo já excluiu, já veio aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, é aqui no painel de controle, já excluiu, né, pelo painel de controle, e fala que continua dando a mesma coisa. Aqui vem desinstalar o programa, ele fala que já veio aqui, já deu um desinstalar e não desinstalou, falou que continua dando, já tem a última versão instalada. Resolvi nesse site aqui, mano, que é o BlueStakes Tweaker, vou deixar o link aí na descrição, pra você poder entrar aqui e baixar. Aqui mesmo, na parte onde tá escrito o Home, aqui mesmo, na parte que você já entra logo de cara, você só vai arrastar pra baixo. E vai tá aqui, ó, de outro, só tá aqui o BlueStakes Uninstaller, coisa bem simples, vocês vão dar um baixar. Tá, ele vai abrir aqui, onde você colocou, vou poder baixar, acho que o senhor deve tá na parte de downloads aí, só você entrar. Vai aparecer aqui, se você dá dois cliques, mano, ele vai excluir tudo automaticamente, vai excluir o BlueStakes, MSI, BlueStake 5, se você tiver três BlueStakes instalada, ele vai excluir os três. Entendeu? Então, já tem que ficar sem que você vai perder tudo, por causa desse resíduo, você vai perder todos os BlueStakes que você tá instalado aí. Mas você vai ter como baixar a versão mais antiga, isso acontece porque você tem a versão mais nova, aí você quer deixar pra antiga, não tem como se desatualizar direto, tem que desinstalar. Aí, às vezes, dá um encerro. Então, pra poder tirar, é bem simples, rápido, fácil. É bem simples, fácil e rápido. É isso aí, mano. Ficou o vídeo mais curtinho, mas é só pra explicar mesmo, ficou o quê? Dois minutinhos? É coisa muito rápida, mano, coisa rápida, coisa fácil. Mas, é isso aí. Se gostou, mano, deixa o like, se inscreva, compartilha pra você que tem amigo assim que não sabe como tirar, esse tipo de coisa, cara. Fica muito mais fácil fazendo isso aqui. BlueStakes Uninstaller, dá um baixar aqui, ó. Só dá um clique aqui mesmo e já era. O link tá aí, vocês baixam. Deixa o like, não esqueça de se inscrever se você for novo, se você gostou, porque... Esse tipo de vídeo aqui eu não tô acostumado a trazer, porque quem sabe... Sabe que eu gosto de trazer muito vídeos de que a gente não ri, vídeos de gameplay. Mas eu tô tentando trazer um vídeo diferente, pra poder ajudar o máximo de pessoas. Se você tem alguma dúvida, mano, sobre alguma coisa do BlueStakes, sobre como fazer root, ou algo assim do tipo, deixa aí, mano, nos comentários, que eu vou estar lendo e... Quem sabe o próximo vídeo não seja isso. Mas tem muita pessoa perguntando também sobre placa, mano. Perguntando também sobre Intel Celeron, esse tipo de coisa. É... Eu acho melhor vocês não perguntarem tanto, porque eu não tenho tanto, assim, noção de quanto vai dar pra poder funcionar no BlueStakes, porque eu nunca testei. Então, testa aí no seu, tá? E eu recomendo muito, na hora de você abrir o BlueStakes, você diminuir a resolução do monitor e do emulador. Na do... Deixa eu ver se eu consigo achar o BlueStakes Tweaker, que vai ficar mais fácil. Na do emulador, como eu tô usando a 4.60, que eu coloquei no vídeo, ele tem essa opçãozinha aqui. Só consigo alterar a resolução por aqui, pelo BlueStakes Tweaker. Você baixa aqui também, coisa rápida e fácil, você baixa aqui também. Vem aqui, ó, o BlueStakes Tweaker. Vem aqui no baixar 2, que ele baixa direto. Aí, o BlueStakes Tweaker eu venho aqui. Aqui é a resolução de janela. Eu coloco aqui a resolução personalizada. Vão aplicar. Aí, eu coloco 800-600 no emulador. Daí, quando eu quero jogar, coloco 800-600 aqui no monitor também. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON